Olá a todos, bem-vindos ao Tocar no Parque. Estamos aqui para aprender a tocar bombo. Sabias que todas as atividades são gratuitas? E que é para todas as idades? Se queres saber como inscrever-te, vai a www.tocarufar.online Tocarufar.online Inscreve-te! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho